Antes de ser afligido Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos Para que aprendesse os teus estatutos Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Antes de ser afligido andava errado Mas agora guardo a tua palavra Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos 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 Para que aprendesse os teus estatutos